Crazy, and it feels alright Eu estou aqui como Britney Orme Mas a música pra esse vídeo é nada mais, nada menos que Essa menina so high Gente, eu estou aqui fazendo mais um vídeo prometido Porque é bizarro a gente pensar como que uma mulher está livre Porque a sua fanbase foi quem ajudou a libertar a nossa mami A Britney educou muito bem os fãs, né? Parabéns, viu, Neide? E aí você deve estar se perguntando assim Ai, Breno, como será que a Britney está aproveitando essa liberdade Tão duramente conquistada? Pois é, meu anjo, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui hoje Conte comigo para saber de tudo Fotos ousadas, casamento Um feed muito estranho Muito chocolate, viagens, gravidez, planos para o futuro É, a gata está liberta e com a cabeça assim, ó Fervilhando de ideias e ações Então, acostume-se com a Britney livre Essa menina solta Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru Se eu sou uma linha de tretas gringas de teu teu pé Eu sou a Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok E seguindo todas essas redes, parabéns Você se torna um cristal automaticamente E com seu brilho, a gente continua mantendo o nosso ecossistema Moreiru Onde é um cor-de-rosa, sem gases Amidalite Enxáquica Depressão E também um acalento na hora do almoço de muita gente Eu queria fazer um túnel do tempo aqui rapidão Só pra gente entender por que a Britney era muito livre Ficou muito restrita E agora tá livre de novo Porque dona Britney teve seus anos rebeldes E quando eu digo rebelde Eu não estou falando disso e rebelde não A Britney estava bem rebelde Janeiro de 2004 Britney juntou um amigo de infância E falou assim, vamos casar? Eu acho que vai ser uma boa ideia E aí ela foi pra Vegas com o Jason Alexander Que é esse amigo de infância E não é que eles se casaram mesmo? E aí a Britney falou assim, não, vamos assinar isso aqui Só que dizem, inclusive o Jason Que eles estavam sob o efeito de substâncias ilícitas Vai saber o que, né? Nem quero entrar nesse detalhe Tanto não fez sentido que o casamento foi cancelado Depois de 55 horas de união E esse entrou pra história, viu? Como um dos casamentos mais curtos na vida dos famosos E olha, atenção pra esse Jason Porque ele volta recentemente na história da Britney Mas isso a gente vai ver só pra frente do vídeo, tá? Segura aí, porque ainda tem muito mais coisa pra contar Em setembro daquele mesmo ano Que ela já tinha separado do Jason Britney estava se casando com Kevin O seu ex-dançarino Um ano depois, Britney estava dando a luz A Sean Preston Federline Em 14 de setembro de 2015 O seu primeiro filho E no ano seguinte Ela já estava dando a luz ao Jimmy Em novembro também de 2006 Ela terminou o casamento com o Kevin Só um adendo aqui Que assim, os meninos da Britney estão muito grandes A minha cabeça deu um tilt Um tem 16 até o momento desse vídeo E o outro tem 15 anos Gente, a Britney mãe de dois cavalos Meu Deus do céu! Mas assim, antes dela terminar com o Kevin É importante saber que 2006 foi um ano Digamos assim, caótico na vida de Britney Não só em termos de relacionamentos amorosos Mas também de amizades Afinal, não dá pra gente esquecer do trio dos anos 2000 Lindsay Lohan, Paris Hilton e Britney Spears Essa foto aqui do carro já resume Tudo que eu quero dizer Tudo que a gente pensa Porque é o caos encarnado E trouxe muito caos pra vida da Britney Essa combinação Por atrair muito a atenção dos fãs Consequentemente também atrairia a atenção dos paparazzi Que tem que alimentar os fãs E essa perseguição dos paparazzi Fugiu do controle de tudo e de todos E virou uma situação insuportável na vida da Neide Não somente esse ritmo de vida De balada Substâncias ilícitas Prejudicou a convivência da Britney com os filhos A ponto do Kevin proibí-la de vê-los Nossa, que português bonito que eu usei agora, né? E aí que Britney surtou E acabou raspando a cabeça Nessa fase a gente lembra muito bem Britney 2007 E claro, né? Por causa dessa perseguição desenfreada Teve também o episódio do guarda-chuva Que Britney atacou o carro E um paparazzi em 2007 Com um guarda-chuva Que inclusive, pelo que eu vi Tava sendo leiloado por 400 mil dólares Gente! E o pior Britney 2007 ficou marcado na história Da cultura pop Porque ela é a nossa princesa do pop Porém, a vida da Neide Que corria como um rio sem freio Teve um divisor de águas em 2008 Por quê? Lembre-se que ela estava restrita de ver seus filhos E em 2008 Durante a visita do seu filho Jaden Ela não queria devolver o filho E se trancou com ele no banheiro Gente! A casa da Britney virou um caos Porque todo mundo foi fotografar ela, né? Teve inclusive uma ambulância Que chegou lá na residência Pra levar a pobre da Britney Direto pra uma clínica psiquiátrica E a partir daí Ladeira abaixo, né? Porque a gente sabe que Quem se tornou o tutor da Britney Foi o próprio pai O James Pierce E assim, né? No começo da curatela Que inclusive é um termo Que eu aprendi em português Porque no vídeo do casamento da Britney Que eu vou indicar mais pra frente Eu não sabia o termo em inglês Enfim Parecia tudo bem Tudo ótimo A Britney estava sob controle Gente, essa expressão é horrível Mas digamos que a vida da Britney Estaria em paz Até que em 2019 Um podcast chamado Britney's Gram Começou a investigar mais de perto Como andava a vida da Neide E as acusações Meus amores Esse Instagram divulgou Uma mensagem anônima De uma das pessoas Que se dizia da equipe de Britney Essa fonte se dizia nada mais Nada menos do que Ex-equipe da Britney E disse o seguinte Que a segunda residência de Britney Em Vegas Havia sido cancelada Porque Britney estava se recusando A tomar dos seus remédios Estranho, né? Isso foi o ponto de partida Pra todo mundo começar a investigar A vida da Neide E quanto mais fundo se ia Mais poderidão saía E aí os fãs começaram a entender Qual que era o real estado da Britney Como ela estava vivendo E esse pequeno burburinho Tomou proporções gigantescas Virando teoria da conspiração Inclusive dando origem a Três documentários diferentes Sobre a vida da Britney O que começou como uma teoria da conspiração Dessa vez Tinha um fundo de verdade Que a gente sabe que Toda teoria da conspiração Não passa de teoria Tá? É importante saber disso Porque estamos em ano eleitoral Não venham aqui criticar Habitantes de Ratanabá O que importa é que Britney Está livre Por causa do amor dos seus fãs É realmente uma arma Afinal, arma significa Exército em português Agora, sabendo de Por que Britney está livre E como Britney se tornou livre Vamos ao quando Depois que essa mulher está livre, gente Todo dia é um textão É um exposed É um post Nada a ver com o feed dela A linha editorial de Neide É muito variada Então vamos ver aqui Um depoimento de Britney Que diz o seguinte Logo depois que ela ficou livre Um momento em que eu sorrio E percebo que não faço isso Há muito tempo Minha mãe fica tão preocupada E diz Você está agindo estranha O que há de errado com você? E eu digo Ai, meu nome é Britney Spears Prazer em finalmente conhecê-la Antes eu era um negócio de família Hoje não é mais Eu nasci hoje Porque eu estou sorrindo Então obrigada por sair da minha vida E finalmente me permitir viver a minha Se eu tenho consciência Do quão danada estou sendo Eu tenho 100 bilhões por cento de certeza Que sei exatamente o porquê De estar sendo tão danada Meu pai, Jamie Pode ter começado a tutela há 13 anos Mas o que as pessoas não sabem É que minha mãe foi quem deu a ideia a ele Uma família dessa não precisa de inimigo Eu nunca vou ter esses anos de volta Esses anos ela se refere aos anos de curatela 13 anos Ela, minha mãe, secretamente arruinou a minha vida E sim, eu vou ligar pra ela e Lou Taylor Então pega essa conversinha de Não faço ideia do que está acontecendo E vá se foder Para a própria mãe Gente, a minha Britney Eita Você sabe exatamente o que você fez Meu pai não é inteligente o suficiente Para pensar em tutela Mas hoje eu vou sorrir Sabendo que tenho uma nova vida pela frente E uma foto espetacular Ai, gente Ela hablou A princesa hablou O que importa é que a Britney está feliz E essa liberdade dela É como se ela tivesse tido um achante pra alma Porque a cabeça da mulher Só vai Não tem filtro Só vai A mulher quer se expressar Tanto é que a gente vê o que? Um ASMR totalmente aleatório De cortando o sabonete No feed dela Um TBT da época Crazy, né? Em que a Britney estava morena Belíssima Teve ela também compartilhando um vídeo De a noite dos garotos E os homens tudo dormindo Só que esses homens Eram nada mais Nada menos do que Pete Davidson e Scott Desseg E a Britney falou assim Ai, não sei quem são Mas adorei Claro que o povo foi lá Comentou Falou assim Ai, é o homem da Kika Coitada da Kika E também o Scott O ex da Cristal St. Glute Kourtney Kardashian E a Britney foi lá e apagou Aliás Isso é uma coisa que acontece Muito, viu? Se você quiser acompanhar A vida da Britney E por um momento Falar assim Ai, lembra daquele post? Cuidado Tira print Porque a gata deleta Praticamente Tudo que ela posta ali Ah, a cabeça dela Tá um milhão O Instagram da Britney Além das Milhões de rodopiadas Tem também muito TBT Ela no México Ela mostrando que You better work, bitch Porque ela está Fina como uma agulha Expressão que a Britney usa, tá? A cabeça dela é muito padrão Dos anos 2000, né? Que as mulheres Tudo magrela Aliás Isso está voltando, né? A Kika perdendo bunda A Coco perdendo bunda A Anitta seca Gente Cabe um vídeo disso aqui? Comenta aí, por favor Estou eu aqui Entregando um vídeo Prometido E prometendo cada vez mais Esse canal é sobre isso Esse é o ecossistema Um turbilhão de ideias Então deixe o seu like Se inscreva Mande para todo mundo Que você conhece Só assim o ecossistema Continua sobrevivendo Tem também Britney dando conselhos Meu amor Não deixe que ninguém Te trate como Molho livre Salsa Que é o molho de comida mexicana Você é guacamole, baby Você é guacamole Aliás Por falar em comida A Britney também está Free food Eu acho que A gata devia viver Numa dieta Bem pesada A gente sabe O tanto que essa mulher Sofreu Por causa do ganho de peso Perde peso Ganha o peso Hoje em dia Ela está livre E pode ter certeza Que vai ter muita comida Nesse Instagram Pizza Maçã Chocolate Bolo E por falar nisso Do nada Britney compartilhou O vídeo De uma confeitaria Brasileira E o melhor A legenda do post É I really like chocolate Eu gosto muito De chocolate E marcou lá Flakes Brasil E Flakes Academy Olha aí A publi de graça Pra vocês Flakes Britney também Tomou seu primeiro vinho Em 13 anos Gente 13 anos sem vinho Meu Deus do céu Imagina você Uma mulher de 40 anos Sem tomar vinho Por 13 Claro que Ela ia postar Sobre isso também Com direito A textão No Instagram Num mundo Onde todos Têm direito De falar Dirigir Comprar álcool Ir nas festas Ter dinheiro Eu me desculpo Por toda essa indulgência Na frente das massas Que é esse paparicá E a Britney Tem esse direito A mulher está Livre Não somente Viu Não é só um vinho Que agrada a Britney Não Quando essa mulher Tomou café Ela tinha sido Proibida de tomar café Nos últimos Dois anos Da curatela E aí Ela postou um vídeo Adivinha Rodando Agradecendo A energia Que esse café Trouxe Pra vida Da Neide Com direito Claro A vídeo E textão Eu estou mais magra Agora Vamos ser honestos Eu não pude tomar café Nos últimos dois anos E justamente No dia em que Voltei a tomar café Pela manhã Enquanto eu me maquiava Notei que não tinha sido A base Nem o rímel Nem as duas horas A mais de sono Nem o blush O brilho Na minha cara E dos meus olhos Era por causa Do café Essa menina É sua A gente vê Que a Britney Tá bem apaixonada Em viver E não somente Ela tem um homão Do seu lado Que é o Sam Aschari Eu acho que é assim Que fala Porque eu tenho Uma amiga iraniana E ela me falou Que era assim Então vamos disso Porque o Sam É iraniano Não somente Eles estão juntos Há cinco anos Com direito A casamento Que eu vou deixar O vídeo aqui Pra você assistir Porque foi um casamentão E precisava De um vídeo Separado Só pra falar disso Sim Estou construindo Uma linha do tempo Da Neide Gostasse O próximo É o Free Britney Aliás Lembra que eu falei Lá no início do vídeo Do primeiro marido Da Britney O Jason Alexander Pois é Esse louco Invadiu o casamento Da Britney Dizendo que Ele era o único esposo Na vida dela Ela era o amor Da vida dele E nessa tentativa De tentar invadir O casamento Da Britney Ele levou Uma ordem De restrição Afinal A gente tem que garantir A segurança da Neide Ou seja Sam e Britney Estão muito apaixonados E querem O fruto Desse amor Britney Inclusive Anunciou Que estava grávida Lá em abril Desse ano 2022 Só que Infelizmente A Britney Perdeu Esse bebê Ai gente Eu fiquei tão triste Eu tava doido Pra ver a Britney Grávida Só Que o mais bizarro É a gente pensar Que esse bebê Só veio agora Em 5 anos De relacionamento Porque na época Da curatela A Britney Tinha um deal Contra a sua vontade E deal É um dispositivo Que te proíbe Engravidar Pois bem A liberdade cantou E Britney Engravidou Por falar em café Ela postou lá No dia 11 de abril Dizendo que ia ficar Mais reservada Vejamos o que Ela escreveu Perdi tanto peso Para ir na minha viagem A Maui Só pra ganhar De volta Pensei Nossa O que aconteceu Com meu estômago Meu marido disse Você está grávida De comida Boba Então fiz um teste De gravidez E Estou esperando Um bebê Um mês depois Britney e Sam Soltaram um post Juntos Dizendo que É com nossa Mais profunda Tristeza Que temos que anunciar Que perdemos Nosso bebê Milagroso No início da gravidez Talvez Devessemos ter esperado Mais tempo Para fazer esse anúncio Mas ficamos Muito empolgados Com a notícia Nosso amor Um pelo outro É a nossa força E vamos continuar Tentando expandir Nossa linda família Obrigado Por todo o apoio E pedimos Privacidade Durante esse momento Difícil Por mais Por mais que tenha sido Uma notícia Muito triste Muito triste Mesmo Minhas condolências Meu mais sincero Respeito A Britney No feed Ela não deixou Isso transparecer Porque no dia seguinte Já tinha um TBT Com a legenda Eu tentando Ter sexo No México E ela apenas Na câmera Sensualizando Na praia Além de Não poder engravidar Não poder tomar café Não mexer no próprio dinheiro Não tomar vinho E muitas outras restrições Britney também estava Proibida De dirigir Inclusive Tem uma cena Em Britney For The Record Que é um documentário Dela de 2008 Em que o povo lá Faz uma surpresa Pra Britney E essa surpresa É nada mais Nada menos Do que Um carro Pra ela poder Simplesmente dirigir Quem diria né Que nossa Britney É veloz Ney E furiosa Ney Claro que Com a liberdade Ela ia voltar A dirigir E por causa disso Ela voltou Aos tribunais Por quê? Porque ela levou Uma multa Por excesso De velocidade Mais importante ainda É que essa Era a primeira vez Que ela estava pisando Num tribunal Depois do julgamento Do Free Britney Que aconteceu em novembro De 2021 E em maio Desse ano De 2022 Ela compareceu Aos tribunais Novamente Porque lá nos Estados Unidos Parece que é diferente Não é igual Aqui no Brasil Que você só paga a multa Acabou e pronto Detalhe que em 2009 Mesmo sem ter a carta A carteira De motorista A Britney Também foi multada Por excesso De velocidade Porque Estava dirigindo né Se ela foi multada Tudo bem que ela podia Estar girando Mais rápido Que um furacão Isso a gente Nunca pode saber Por falar em grandes máquinas Britney também Comemorou seu aniversário De 40 anos Que é uma data Muito especial Num iate Se você está acostumado Assim com vida De ricos e famosos Que fazem isso Direto e reto Ok Mas a Britney É diferente Tá Respeita a história Da Neide Porque ela não podia Gastar seu dinheiro Como quisesse E agora Ela quer esbanjar E esse passeio De iate Aconteceu no Cabo de San Lucas No México Em dezembro De 2021 Detalhe viu Era um iate De dois andares E assim É muito comum Quando um famoso Chega numa certa idade Ele começa a pensar Em fazer Biografia E com a Britney Não seria diferente Até porque Se tem uma vida Que rende história Essa vida É a da Neide E dizem por aí Que a Britney Fechou um acordo Para fazer um livro De memórias Imagina o tanto Que esse livro Vai vender De acordo Com a Variety Esse livro Vai reunir relatos E comentários Da Britney Além de mais detalhes Que não tinham sido Revelados Até então Sobre a vida Da Neide E de acordo Com Page Six A Britney Vai receber 15 milhões De dólares Por esse livro Eu acho Que tinha que ser mais Porque Gente Vai vender Muito mais Que 15 milhões E se prepare A era Escritora Da Neide Vem aí E por falar Em história Você imagina Assim Fica 13 anos Entalado Não só 13 anos Que a vida Da Britney Não se resume A curatela Mas são vários Anos rebeldes E de restrição Que a Britney Guarda pra si Nesse momento Eu só imagino Que a cabeça Da Britney Deve ser um Turbilhão De coisas Agora que ela Tá livre Tudo vai E do nada Uns exposed Coisa que acontece No Instagram Dela Por exemplo O expose Do Justin Timberlake Que não me desse Viu A Britney Inclusive Disse Que o Justin Se aproveitou Dela Pra ganhar Fama Sim Tudo bem Que é uma coisa De muito tempo Atrás Mas em um post De deletado A Britney Disse O seguinte Ei Adivinha Tive um chamado De Jesus Ontem à noite E sabe o que ele disse Querida criança Sua mãe se serviu Com o livro Dela No exato momento Em que você Mais precisava Dela Tudo pelo que Fama e atenção Seu ex Fez a mesma coisa Ele se serviu Com o primeiro Álbum dele Usando o seu nome E afirmando Que você O sacaneou E aí do nada Ela também meteu A irmã mais nova É por isso que Artistas interpretam Personagens Para escapar Então eu sei Como você Não quer contar Sua história Como Jesus Seu senhor e salvador Eu vou te dar Cinco garrafas De Jack Daniels E um suprimento Vitalício De batatas fritas Do McDonald's Agora vá se divertir Querida criança Alguma coisa faz sentido Não Mas estamos aí Pra isso Pelo entretenimento Que Dona Neide Pode nos servir E já que estamos Falando da Jamie Lynn Essa cobra criada Também teve o seu Exposed Feito pela Britney Caso você não saiba A Britney tem uma irmã Mais nova A Jamie Lynn Spears Ou a Zoe 101 Pra você que assistiu Nickelodeon Oh oh you E assim como a irmã Mais velha A Jamie seguiu os passos E seguiu na carreira De artista Tentou ser cantora Tentou ser atriz E depois sumiu Porque engravidou No início do ano Em janeiro A Jamie Deu uma entrevista Falando sobre O seu livro E dizendo Que gostava muito Da irmã Admirava Blá 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 Pipipi Popopop Mas a resposta Da Britney Por causa Desse aparecimento Da irmã Meus amores Foram seis páginas De textão Com direito a todos Os prints Aqui pra você Acompanhar E eu vou resumir Dizendo assim Olhei para o meu telefone E vejo que minha irmã Fez uma entrevista Para promover seu livro Foi realmente bom Ter uma febre tão alta Porque tive Que me render A febre E não me importar As duas coisas Que me incomodaram Foram Que minha irmã Disse que meu comportamento Estava fora de controle Ela nunca esteve perto De mim naquela época Quinze anos atrás Gente Quinze anos atrás Minha mulher falando Que admira a irmã Falsa Você é falsa Minha E a Jamie Sonsa respondeu Carta aberta Sei que você está passando Por muita coisa E nunca quero diminuir isso Mas também não posso Me diminuir Meu livro não é sobre você Britney Eu não posso fazer nada Pelo fato de que Nasci uma Spears também E algumas dessas Minhas experiências Envolvem minha irmã Britney Você tinha o direito De ficar calada Mas você quis lacrar E lucrar As custas Da sua irmã Ai engraçado Ai não quero ser Spears Mas também vou lucrar As custas Da outra Spears Porque somos família Detalhe Que a sonsa Da Jamie Falou assim Ai eu não recebo Dinheiro da minha irmã Mas em 2021 Em julho Saiu uma reportagem Dizendo que A cobertura de luxo Que a Jamie mora Na Flórida Foi comprada Pela Britney E está avaliada Em mais de Um milhão De dólares E pior Está no nome De uma empresa Da Britney Durante a época Da curatela E do movimento Free Britney A própria Britney Falou que enquanto Ela estava numa Clínica psiquiátrica A família dela Estava tirando férias Nessa cobertura Detalhe que Em setembro de 2021 Quem foi nomeada Como curadora Dos bens da Britney Foi a própria Jamie E caso a Britney Viesse a falecer Quem ficaria com Todos os seus bens Era a própria cobra Da Jamie E assim Recentemente Em 2017 A Britney Teve que assistir A irmã Cantando as músicas Dela Em uma premiação E ela lá Assistindo Da plateia Segurando Toda a indignação O choro A raiva E anos mais tarde A Britney Falou que estava Putíssima por dentro Porque ela mesma Estava proibida De performar Suas músicas E a irmã lá Cantando todo Seu patrimônio Eu não gosto Que minha irmã Tenha aparecido Em uma premiação E cantando As minhas músicas Remixadas A minha rede De apoio Me machucou Profundamente Que ela está falando Da família Essa tutela Matou meus sonhos Então tudo que tenho É esperança E sabemos que a esperança É a única coisa Neste mundo Que é muito difícil De matar Mas as pessoas Ainda tentam Não gostei da forma Como os documentários Trouxeram à tona Momentos Humilhantes Do meu passado Já superei Tudo isso E há muito tempo Habla mesmo Princesa E assim Tem um boato Por aí Que toda hora Fala que vai acontecer Não vai Vai acontecer Não vai Que é uma entrevista Com a Oprah A gente sabe Que as entrevistas Da Oprah Lacram Por exemplo Teve a entrevista Da Oprah Com o príncipe Harry E Meghan Markle Vou deixar aqui Para você assistir Um resumão Dessa entrevista Inclusive Nesse ritmo Nesse ritmo de Confirma Não confirma Confirma Não confirma O The Sun Disse que estava Tendo negociações Com a Oprah E com a Britney Para que essa entrevista Aconteça Ainda esse ano Eu acho que vem Não Espero que aconteça Sim Lembrando que Lá no início da carreira Em 2002 A Britney Já deu muitas entrevistas Uma delas Com a Oprah Mas vamos falar um pouco De futuro E pensar O que a gente Pode esperar Da carreira Da Neide E na verdade Britney disse Que não fazer música Nesses últimos anos Foi uma forma De protesto Para que a família Não continuasse A lucrar As suas custas Já que ela Não tinha acesso Ao dinheiro Então ela disse Que sim Pretende lançar música Mas esse não é o momento Ela precisa viver Se recompor Ter inspiração Para tal Uma fonte Do meio da música Disse o seguinte É muito cedo Para Britney voltar E Britney Não está colocando Nenhuma pressão Sobre si mesma Para lançar um álbum Imediatamente Ou algo assim Mas sua equipe Tem dado a entender Que podemos sim Esperar novas músicas O futuro Artístico de Britney Tá difícil Da gente Tentar Prever Alguma coisa Principalmente Se a gente For analisar O feed da gata Que tem de tudo ali Recentemente Tem Uma frase De inspiração Um brinco De miçanga De papel higiênico Ela no avião Com o Sam Ela imitando O Robert Pattinson Dançando Um pôr do sol Muito doido E ela divulgando Uma viagem Em Vegas Mas não vamos criticar Vamos lembrar Que essa liberdade Serviu de laxante Mental Para Britney Soltar tudo Que estava preso Aqui meus amores E se a mulher Quer fazer isso É o direito Dela Uma mulher Que ficou restrita Agora ela pode sim Postar a foto pelada Sensualizando na praia Falando de comida Frase motivacional Seus cachorros Seu macho E eu quero saber De você O que você espera Do futuro Da Neide Uma volta aos palcos Uma volta por cima Expondo todos os podres Da família Em seu novo livro E fazendo dinheiro Com sua vida pessoal Mais do que a música Um livro de memórias Maternidade capítulo 3 Agora com um novo filho Com o Sam É meus amores Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau